Olá pessoal seja muito bem-vindo você está no canal do YouTube Homem da Mata o pessoal eu tô levando hoje para instalar o meu servador eletrônico vou levar ele para instalar ele tá aqui o cano a plaquinha solar também vou mostrar para vocês aí é como é que vai ficar lá ok vou olhar a ceba que eu tenho aqui para ver se filmou alguma coisa e lá para frente eu vou instalar o servador eletrônico meu pessoal já eu mostro a vocês aí como ele vai ficar Olá pessoal seja muito bem-vindo você está no canal do YouTube Homem da Mata o pessoal já instalei aqui o tratador né aí tá bateria aqui tá o o controlador de tempo até uma cama de trilha HC 900 aqui tá a plaquinha solar que vai ela vai manter essa bateria aqui ó só que eu vou dar uma escondida nelas ainda né algumas folhas em cima para que o irmão possa cismar aqui tá a plaquinha solar pegando sol ela tá mantendo a bateria e pessoas que perguntam se precisa um controlador de carga se a bateria for nova é que eles vão colocar mas com bateria velha ela só vai mesmo manter a bateria o servador ficar sendo ativada então não precisa controlador nessa bateria velha não ali tá cama de trilha olha aí que tá o servador ele vai funcionar mais ou menos assim eu vou ativar ele agora e ele vai ser acionado só 6 horas da tarde veja bem hora que eu ligo ele ele só aciona é no horário que eu programei ele tá em 6 6 horas né ele não fica ligado direto muitas pessoas perguntaram aí que vai assustar o animal é não pessoal porque isso aqui só é na programação que a gente coloca só vai acionar aqui e 6 6 horas olha aqui vou botar para você ver aqui agora eu vou ligar ele ele vai só ser acionado depois que eu ligar ele aqui 6 horas da tarde vejam bem ó 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 ele jogou altamente que jogou aí ó agora pessoal vai jogar stand milho aqui de novo seis horas da tarde que é quando os macacos já não estão mais na ceva porque eu só fiz aqui porque aqui a quantidade de macaco é muito grande ele joga para um furo que tem aqui ó e aqui embaixo tem um furo que ele joga o milho aí eu tampei com essa tampa aqui para o macaco não ficar cutucando aqui não tem como eles ficar perturbando mesmo assim eles vão crescar aqui ainda mas eles vão ver que não tem como não tem como comer milho aqui vão desistir eu fiz ceba hoje e daqui um dia a gente vem ver é como é que ela tá né botão para lá para não cair água em cima botão passa bateria também aqui e vou mostrar para vocês que vai ficar aqui peraí olha aí pessoal como é que ficou agora E aí E aí e vamos lá aguardar o resultado aqui para mostrar para vocês para limpar de um aqui eu tô fazendo agora você pode dar uma mexida aí até os animais se acostumar aqui mais uma semana a gente vem ver aqui e a a câmera tá ali para fazer as imagens colocar um pouquinho mais de milho aqui no chão para você se acostumar bem aqui tem mais um pouco mais um pouco de milho ali Excel pessoal então E aí o resultado servador automático aqui o macaco não vão mais me perturbar E aí 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 E aí